Hoje sem chapéu e sem óculos, mas a loucura continua aqui na Intercooler. O que é essa loja? Vendeu semana passada, também não tinha dúvidas. Ele é completamente pirado, gente. Calça bailarina, em qualquer lugar, você sabe que custa pra lá de 20, né? E aquela calça mais ou menos. A calça da Intercooler, nota 10, eu vou te mostrar detalhes. Custa quanto, Beto? 9,90. 9 reais e 90 centavos. O que ela tem de diferente? Primeiro o tecido que é de boa qualidade, segundo, que tem ó, essa costura aqui, que é nota 10. Serve pra quê? Pra calça não ficar caindo, entendeu? Pra você não ficar toda hora tendo que puxar a calça. Ela é feita pra que você se sinta à vontade. Qualquer uma, 9 reais e 90 centavos, tem mais de 10 cores pra você escolher. Bermuda, tipo essa daqui em moletom, tem lisa também, qualquer uma quanto? Só esse fim de semana, 5 pau. 5 reais, não dá nem pra pechinchar, porque isso aqui é menos de custo. Camiseta, gente, olha a variedade que eles têm. Qualquer uma, 5 reais. Nota 10, né? Se você não comprar 20 camisetas pra presentear no Natal, você vai se arrepender depois. Não vai fazer que nem eu, semana passada experimentei um monte, não sei por quê. Acabei não levando, me arrependi, porque ele vendeu muito. Olha esse vestido aqui, que gracinha, quanto? Esse tá 9,90. 9 reais e 90 centavos com a cordinha, tem a partir de 9 reais e 90 centavos. Ó, viscose, mesmo preço, 9 reais e 90 centavos. Agora tem em seda, tá? Tem outros com outros preços. Esse aqui, por exemplo, 14, né? 14,90. 14,90, legal, gente. As calças, tem calça em viscose, tem vestido mais compridinho, tem maiô, tem biquíni. Quanto? 19,90. 19 reais e 90 centavos, uma calça legal. Tem calça em moletom também, com preço bom. Aproveita, tem jeans, tem saia, tem calça, tem o que você imaginar. Tem chapéu, tem boné, tem óculos, tem gente simpática, tem preço legal. E tem muita variedade pra você escolher. Vai fazer que nem eles aí, ó. Tá bom ou não tá? Tá legal? Experimentou a bailarina? Fica bonita? Fica. Tanta joia, vem pra intercooler. Endereço daqui? Rua Gandhava, 258, Vila Mariana. Metrô, Vila Mariana. Telefone. 549-946. Vendeu muito semana passada, essa semana vai vender mais ainda. Tô contando com você, vem pra cá que a gente se encontra.